E nesse vídeo vim responder a dúvida de muitos, como conseguir o seu primeiro cliente de capinhas personalizadas, tá ok? Então, eu separei aí dois tópicos muito importantes que você no início tem que se concentrar. Para a pessoa que está começando aí do zero a fabricar ou como revendedor, ela tem que se concentrar aí nesses dois tópicos. E eu dividi esses dois tópicos da seguinte forma, mostrando aqui a tela do meu computador, botei lá o tópico zero clientes, divulgar barra estrutura ou estruturar a sua aí vendas, o seu empreendimento aí com capas personalizadas, beleza? Vindo logo no tópico mais importante sobre divulgação, você tem algumas formas de divulgar aí e conseguir sua primeira venda, o seu primeiro cliente, tá ok? Vamos nos concentrar na maneira gratuita. Uma das formas, tem até um vídeo aí no nosso canal, que é o Fogo Amigo. O que é isso? É você divulgar para os seus amigos que você já tem aí no WhatsApp, ou no Facebook, ou no seu Instagram, e mandar para eles no direct, se você não tiver muitos contatos aí no seu WhatsApp, você pode mandar para eles no direct. Se você tiver alguns contatos no WhatsApp, mande para ele alguns dos seus trabalhos, ou o seu catálogo, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente aí, nesse vídeo aqui mesmo. Você pode estar mandando aí seu catálogo, ou algumas fotos de algumas capinhas, para você conseguir a atenção deles e eles aí virarem seu primeiro cliente, tá ok? Também tem um famoso mão na massa, que é você fazendo o que está aqui no slide, que é você entrando no seu Facebook aí, e você criar uma conta no seu Facebook, se você não tiver. Você cria uma conta no seu Facebook, e entra em todos os grupos que tem na sua cidade, tá ok? Todos os grupos. Por exemplo, aqui do meu bairro, só o do meu bairro, tem uns 25 grupos, tá ok? Então, a melhor forma de todos os moradores ao seu redor ficar sabendo da sua existência, é você entrando nos grupos aí no Facebook da sua cidade, da sua região, e assim divulgando o seu trabalho. Tá ok? Outra forma também muito simples e gratuita, posta no seu feed, faz um anúnciozinho escrito, olha, trabalho com capas personalizadas de todos os modelos, olha o link do meu WhatsApp aqui, e posta lá no seu feed todos os dias, se for possível, tá ok? Também poste nos seus stories, lá do Facebook, você pensa que não, mas faz muita diferença. E também, adicione pessoas novas conhecidas aí do seu bairro, isso também facilita elas verem as suas postagens do seu trabalho. E com certeza, você vai conseguir aí a sua primeira venda, você seguindo uma dessas dicas aí só para o Facebook, tá ok? Se você aplicar em todos, é certeza que você fecha no mínimo 5 clientes ainda hoje, se você seguir essas dicas aqui. Além disso, você tem o Insta, poste no feed, poste no house, poste no story, siga as pessoas da sua cidade, do seu bairro, da sua rua. Isso vai facilitar, crie um Instagram personalizado aí para a sua loja, tá ok? Para a sua lojinha virtual. Isso é muito importante. Se você não quiser criar, você também pode fazer no seu, não tem problema algum. Mas, poste nos feeds, as capinhas ou alguns modelinhos que você acha na internet. Poste house com alguma música viral, algo do tipo, marque alguns amigos. Os stories também, bote hashtag e siga as pessoas do seu bairro.